É atenção, atenção, empresários e comerciantes de Foz do Iguaçu. Representantes da Prefeitura e da Associação Comercial e Empresarial se reuniram no fim de semana para discutir sobre a reabertura do comércio aqui na cidade. A Prefeitura apresentou um plano para a retomada gradual da economia. O cronograma é em três etapas. Como que funciona? Vamos com a primeira etapa então. A primeira etapa seria do dia 6 ao dia 12 de abril. Implantação do termo de responsabilidade sanitária aos setores previstos do decreto municipal. Ampliação e fiscalização e tomadas de medidas mais duras contra empresas que não cumprem o termo. E olha, a segunda etapa seria do dia 13 ao dia 21 de abril. Daí considerando, como está aqui, considerando a adoção do termo de responsabilidade sanitária, foi cumprido e que o cenário epidemiológico se mantenha nos patamares da curva alongada, permitir a abertura monitorada, monitorada e regrada de vários setores da economia local, que possibilitem o atendimento individualizado ou agendado com o uso de IPIs determinado em novo decreto. Como um exemplo, as óticas, lavanderias, barbearias, salões de beleza, clínicas médicas, fisioterapia, odontologia, gráficas, floriculturas, chaveiros, bicicletarias, oficinas e refrigeração e comércios familiares. Olha só, imagine vocês, também conta com a implantação da obrigatoriedade das pessoas usarem máscaras, dentro dos ambientes comerciais, tanto clientes como funcionários, também no transporte coletivo e transporte privado de trabalhadores, todo mundo mascarado. Vai ter também a implantação de bloqueios e acesso da BR-277. Tem a três aí? A terceira etapa, né? E qual que seria a terceira etapa? Coloca pra mim então. É isso? Aí ó, do dia 22 a 26 de abril. Tá? A terceira etapa do plano. Do dia 22 a 26 de abril. Considerando a oportuna análise epidemiológica da pandemia em Foz do Iguaçu e do cumprimento das normas do termo de responsabilidade sanitária pelas empresas nas etapas anteriores, tipo assim, se todo mundo cumprir certinho as etapas anteriores, né? Lá na frente acontece isso, autorização da reabertura dos demais setores empresariais da cidade, como limitação de quantidade de atendimento e prioridade para agendamentos, além dos usos dos IPIs previstos em decreto. Mantém-se fechado os setores que aglomeram pessoas, como casas noturnas, as tabacarias, bares, academias, clubes, salões de baile, cinemas, museus, teatros, nossa, com teatro em Foz, escolas, faculdades e etc. Lembrando que o documento ainda não foi assinado pelo prefeito. E pode ter algumas alterações. Mas que alterações deve ter? Quais as alterações que podem ter? Não sei. Vamos saber ao vivo. Vamos lá para a Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu. Vamos direto para a CIF, ao vivo na CIF. Olha quem está com a gente. O Igor Kramer está do lado do presidente aí e tem as informações. Será que vai ter alguma alteração? Para eles está bom? É isso que eles estão concordando com tudo isso, Igor? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Voltamos, então, a conversar com o Faisal, presidente da CIF. Já que você questionou isso, eu tinha falado com ele sobre esse documento que você acabou de ler aí, que não foi assinado, como você mesmo no estúdio enfatizou. Ele preferia não falar sobre isso porque é em cima de um rascunho, mas sua pergunta foi boa, viu? O que o Luciano perguntou ali no estúdio, Faisal? Em cima desse documento, mesmo sendo um rascunho, a CIF concorda com essas três etapas, mesmo sendo um rascunho, ainda, Faisal? Olá, boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Esse documento que estava em análise, sendo construído, sim, tem muita fundamentação, como autorização para que se abra os comércios e as estruturas, para que se movimente que tenha a vigilância ativa, sanitária, dentro do processo, o uso das máscaras, inclusive fazer com que as pessoas entrem em menor quantidade dentro da empresa. E existe a contraproposta da CIF que foi feita ao município, para que se pensasse em relação a esse retorno e as formas de estar com esses negócios trabalhando. Agora, Faisal, me diga uma coisa. Qual é a dificuldade que a CIF e a Prefeitura estão tendo para chegar a um acordo e abrir, então, os comércios de forma parcial aqui em Foz? A CIF pretende abrir no dia 7, a Prefeitura no dia 13, não é oficial ainda, mas qual é a dificuldade durante essas reuniões que os empresários e a Prefeitura estão tendo? Que fique claro, o decreto é municipal e é o prefeito que autoriza ou não. A CIF não tem poder de ir lá e abrir o comércio. É um desejo, num acordo muito embasado em vários pontos. E o principal é, nós estamos no começo de mês, existe a folha de pagamento. Nós temos hoje mais de 60 mil pessoas que trabalham em Foz do Iguaçu, mais de 10 mil empresas que geram em renda. E esse valor econômico dentro do município, ele está associado à sustentabilidade de muitas famílias. E essas famílias dependem deste valor mensal para comprar o seu mercado, para comprar a sua farmácia, o seu remédio, para aqueles que pagam escola para cumprir e honrar aqueles custos que existem de marcha para as escolas e assim por diante. Muito bem. Quando o Poder Público, ele sinalizou no dia 20 o encerramento, tranquilo, era o enfrentamento. O que era o enfrentamento? Era se preparar as estruturas e as pessoas para que, então, pudéssemos voltar gradativamente, para que essa doença fosse, então, enfrentada. Então, ocorreu-se o preparo da estrutura do hospital, tanto municipal quanto Costa Cavalcante, ocorreu-se o mapeamento da região inteira, da non-regional de saúde, ocorreu-se a aquisição daquilo que era possível de respiradores. Hoje, não tem mais venda de respiradores no país, então, não é essa a necessidade que nós temos. Temos aí, para chegar entre quarta-feira ou quinta, os testes que serão feitos em Foz do Iguaçu. Por enquanto, estão sonhando feitos nos LACEM. Entre hoje e amanhã, provavelmente, devem estar sendo liberados os testes no Hospital Costa Cavalcante. E isso faz com que, se não temos mais o que aguardar, por que não enfrentar já? E isso com muita coerência, com muita tranquilidade também. Luciano, alguma pergunta no estúdio aí? Sim, gostaria de perguntar para o Faisal. Não sei se ele me ouviu, se não você pode repetir para ele. Uma coisa que preocupa os comerciantes, a população, o prefeito, todo mundo, é o crescimento dessa pandemia. Com o que ele viu nas outras cidades? Ah, Foz do Iguaçu. Como é que está o que está acontecendo em Foz do Iguaçu? O comércio pode reabrir? Ou você acha que é muito arriscado? A pandemia não está tão forte aqui na cidade, pelo que a CIF viu em relação aos outros municípios com o mesmo porte? Ótima pergunta. O Luciano quer saber o seguinte, em relação, vendo o senhor como presidente da CIF, vendo as situações de outras cidades e a expectativa da pandemia crescer ou não aqui em Foz do Iguaçu, não seria arriscado abrir as lojas? Como que você vê essa situação? O risco, ele existe, a preservação da vida é incondicional para todo mundo. Você estando com a loja aberta ou com a loja fechada. O risco existe no caos de saúde ou no caos social. Nós temos que tomar decisões como líderes. Qual é a moderação intermediária? Termos a relação social e sabemos que a virulência, ou seja, a capacidade do vírus expandir no município, ela existe. Os cálculos já estão feitos e apresentados. Basta nós sabermos como, então, nós vamos reiniciar nossas vidas. O que nós queremos da CIF evitar é a grande demissão em massa que pode acontecer a partir do dia 10, 11, 12. Porque imagina só o pequeno empresário do bairro que tem a sua loja com um, dois, três funcionários, que não conseguiu fazer a folha de pagamento esse mês. Você imagina se ele vai conseguir fazer mês que vem. E o que os bancos estão propondo, como financiamento, com baixos juros, excelente, estão vindo. Esse dinheiro não está chegando na ponta. E, principalmente, nós vamos estar endividados. O pequeno comerciante vai estar endividado mais ainda. Então, esse pequeno ajuste, nós estamos falando de três dias de antecipação, porque sexta-feira é feriado. E a gente acredita que isso não vai impactar em nenhum nível dentro do processo que está sendo proposto para retornar no dia 13. Faisal, obrigado mais uma vez por receber o Tribuna da Massa. São muitas as dúvidas. O senhor sabe disso, tanto do empresário como do próprio trabalhador e até mesmo das pessoas que querem comprar. Durante a semana, vamos conversar mais aqui no Tribuna, Luciano, para tirar essas dúvidas aí da população e dos empresários aqui da cidade também, né? Contigo, é no estúdio. Tá certo. Muito obrigado, Igor Kramer, ao vivo, direto da CIF. Muito obrigado ao Faisal por essa entrevista com a gente aqui, tá bom? Olha, já a assessoria da Prefeitura informou que o prefeito Chico Brasileiro não vai se manifestar sobre o pedido da CIF de antecipar para amanhã a reabertura do comércio. Ainda segundo a assessoria, o plano prevê que a abertura monitorada e regrada de alguns setores do comércio ainda está sendo elaborado e deve ser publicado no diário oficial nos próximos dias. Vamos aguardar.